Boa notícia para os contribuintes que ainda não receberam a restituição do Imposto de Renda. A Receita Federal abre daqui a pouco, às 10 da manhã, a consulta ao terceiro lote. Será que teu nome está lá? Bruno Piscinato vai mostrar para a gente agora quantas pessoas devem ser beneficiadas dessa vez, né Bruno? Bom dia. Oi Edu, bom dia. Dessa vez, como você disse, 6 milhões de pessoas vão receber o Imposto de Renda que cai na conta na próxima quarta-feira, o último dia do mês de julho. O valor total desse terceiro lote vai ser de 8 bilhões de reais e também serão pagos lotes residuais de anos anteriores. Para o contribuinte saber se ele tem direito a esse terceiro lote de receber, ele tem que entrar no site da Receita Federal, como você disse, Edu, hoje a partir das 10 horas da manhã. Edu? É só usar o CPF então e fazer a consulta logo mais. Obrigado, Bruno.